Os Sertões, de Euclides de Cunha, é o livro que inaugura o pré-modernismo, 1902 a 1922, um período literário que faz a transição entre o simbolismo e o modernismo brasileiro. Assim, apresenta traços de estilos anteriores, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo. As obras desse período apresentam nacionalismo crítico, temático, sociopolítica e linguagem jornalística. Na obra Os Sertões, de Euclides de Cunha, o narrador é observador e relata com detalhes a Guerra dos Canudos, que acontece em 1896 e 1897. Dessa forma, o livro é dividido em três grandes partes. A terra, em que a flora, relevo e clima que são do sertão nordestino são descritos. O homem, em que se descreve o sertanejo a partir de uma visão determinista, atrelada ao naturalismo e à luta, quando o narrador relata em detalhes a Guerra dos Canudos. Antônio Conselheiro, que é o personagem principal, era um líder religioso e um profeta em Canudos. Prudente de Moraes, presidente do Brasil, decretou Antônio Conselheiro como um revolucionário contra a República. Tenente Liz Ferreira, comandou a primeira expedição contra Canudos. Coronel Moreira César, comandou a terceira expedição contra Canudos, saindo derrotado. E o general Arthur Oscar, comandou a quarta expedição que resultou no fim da Guerra Segreda. A estrutura da obra Os Sertões é uma obra extensa, com cerca de 630 páginas. Euclides Cunha, viajou até os Sertões da Bahia para cobrir o caso de Canudos. Assim, no caminho, descreveu a paisagem e o cenário que a encontrou até chegar no destino. Lá, o autor analisou com bastante atenção as pessoas e os conflitos que existiam. Portanto, o livro é dividido em três partes, como já comentei anteriormente. A Terra, o Homem e a Luta. Vou comentar brevemente cada uma dessas partes. A Terra, os capítulos reunidos nessa parte, fazem a princípio uma descrição física e geográfica do Sertão da Bahia. Assim, Euclides da Cunha escreve sobre o clima de dia quente e noite gelada, a seca, bem como a fauna e a flora. Entretanto, estudos mostram que o autor frequentemente relacionou esse espaço com os modos que as pessoas lidavam com ele. Nessa parte, Euclides da Cunha narra as pessoas, chagunchos, sertanejos e principalmente Antônio Conselheiro, líder da região de Canudos. É nesse ponto que fica mais evidente o determinismo biológico e geográfico do autor. Ou seja, ele explica diversos comportamentos e modos de vida das pessoas em função da sua raça. Além disso, há também uma descrição dos costumes, da religião e dos rituais presentes entre a população. A luta O vilarejo formado em Canudos, sob a liderança de Antônio Conselheiro, incomodava o governo. O primeiro conflito explícito começou em 1896, quando o juiz de Juazeiro, uma cidade próxima, não encontrou madeiras encomendadas para construir uma igreja em Canudos. Com medo de uma possível invasão, soldados de Juazeiro foram atacar o vilarejo e foram recebidos com uma emboscada. No total, quatro expedições militares foram feitas contra a população de Canudos, se estendendo até 1897. Em todas as ocasiões, houve confronto e resistência pelos moradores. O conflito foi sangrento e acabou quando a região foi cercada por soldados, encurralando e dizimando a população. Consequentemente, o caso ficou conhecido como a Guerra de Canudos. O início da Primeira República foi marcada por diversos problemas. A nação que se reguia prometia o progresso e a modernização, mas marginalizava a maioria da população. Principalmente aquela que acabava de ser liberta do sistema escravista. Nesse cenário, nesse descido social, Canudos tornou-se um abrigo para indígenas, sertanejos e pessoas negras que foram anteriormente escravizadas. Assim, formou-se um vilarejo com cerca de aproximadamente 30 mil pessoas que viam ali um espaço possível para sobrevivência. Entretanto, como esse lugar funcionava sem a regulação do Estado, sua própria existência significava uma ameaça à hegemonia da nação. Ainda, Antônio Conselheiro, um líder religioso, era contra a república por retirar a autoridade da igreja. Como resultado, diversas expedições militares foram feitas em Canudos, com o objetivo de sua destruição. Os sertões não é a única obra a mostrar esses conflitos sociais no momento da instauração da república. Por exemplo, de um modo mais crítico, o triste fim de Policarpo Quaresmo, de Lima Barreto, mostra contradições de uma nação que tenta a todo custo ter uma identidade. Todavia, a população majoritária é marginalizada e serve como símbolo apenas em situações convenientes. Resumo da obra Inicialmente, Euclides foca na descrição do sertão, o local onde se é envolvido o enredo. Aponta para aspectos da paisagem desde o relevo, a fauna, a flora e o clima árido. Segundo ele, a paisagem do local distante do litoral indica a exploração do homem durante anos. Já na primeira parte da obra, ele aborda sobre os habitantes do local, o sertanejo, o jagunço, os quais fazem parte dessa paisagem. Sendo assim, nesse primeiro momento, apresenta uma região separada geográfica e temporalmente do resto do país. Na segunda parte da obra, o homem Euclides enfoca sobretudo na descrição do sertanejo, do jagunço, do cangueceiro, bem como na resistência do povo em relação à terra, analisando por consequente a figura do líder do Arraial de Canudos, Antônio Conselheiro, desde sua genealogia e objetivos. É nesse momento da obra em que nós podemos notar o determinismo racial, já que Euclides abrange as questões raciais que englobam o índio, o português, o negro, também formadas por sub-raças, o mestiço, sendo, portanto, o homem o fruto do meio em que vive. Na terceira parte da obra, a luta, o autor descreve os embates que ocorreram entre o nejo, considerados os bandidos do sertão, e o Exército Nacional do Brasil. Aborda sobre as quatro expedições realizadas pelo Exército Nacional, enviadas para destruir o Arraial de Canudos, que contava com cerca de 20 mil habitantes. A história termina com o trágico desfecho e a destruição de Canudos. É isso, gente. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Os Sertões de Euclides de Cunha. Muito bom esse livro. Interessante. Tem questões bem reflexivas para nós. É isso aí, galera. Queria pedir a vocês que se inscrevessem no canal, deixassem o like, comentassem, se vocês gostaram, se não gostaram também, se vocês têm alguma sugestão, algum conselho, alguma coisa. Peço que deixem o like, se inscrevam aí. E se quiserem pedir mais alguns outros livros para mim estar trazendo aqui o resumo, né, para mim estar trazendo. E é isso. Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo. Tamo junto. É isso aí.